O que você quer? O branco ou o laranja? Já temos substituta definida, gente. O SBT contratou a Renata Solito, Soporito, na verdade, para assumir de forma interina o lugar de Fred Ring, no departamento de esportes do canal. Ela ficará responsável por manter a qualidade das transmissões enquanto a emissora define um substituto permanente. Ou seja, segundo o Fravorrico aqui, ela foi contratada, mas de forma temporária, né? É, mas quem sabe depois ela não fica, né, gente? Depende muito do sucesso dela nas transmissões, né? Vamos torcer por ela.